Como é que foi aquele título brasileiro em 2009 pelo Flamengo? Porque, até eu lembro eu trabalhava no Flamengo e teve uma hora ali que o Flamengo, acho que foi quando perdeu pro Santo André, fora, pode ser foi Santo André, não foi 3x0? Então foi quem? Foi o Paulista, não? São Caetano, não sei, foi um desses times que a gente perdeu ali na metade da reta final, digamos assim aí eu falei, ah, pô, agora já era trabalhando no Flamengo, mandando isso no Twitter aí você até falou assim, pô, vai desistir agora? Calma aí, eu falei, opa então tem coisa aí e outra coisa também, né a gente começou o campeonato com o Cuca e aí o Cuca saiu terminou com o Andrade então assim, eu queria saber primeiro o que deve ter acontecido porque foi falado muita coisa na época em relação a saída do Cuca, né inclusive de críticas que ele fazia até na beira do campo a vocês, eu lembro de uma de uma história que falaram que ele falou assim, pô, não acredito que o Botafogo que ele perdeu pra esse time tantas vezes e tal foi isso mesmo? Foi, foi a gente soube disso, né porque aquele grupo ali na verdade o grupo já vinha formado a partir de 2006, né se formou meio que um grupo com a espinha dorsal que continuou depois da Copa do Brasil quando teve esse episódio do Cuca que os jogadores ficaram sabendo que ele tinha comentado que, pô, não sabia como tinha perdido o título pro Flamengo porque o time dele era melhor e a gente sempre respeita, mas a taça tá na grave então assim, não tem o que falar e aí o momento da da saída dele ficou aquela questão e agora? Quem que vai vir? ficou aquele cara, e aí pergunta um, pergunta outro e a gente é consultado os jogadores de liderança e cara, Andrade é o cara que tá aqui com a gente que conhece né, a gente tá na acho que era na metade do campeonato se não me engano quase perto pro final não, tava no início tava no início até a estreia dele foi contra o Santos é, exato que o Adriano fez gol, né então a gente começou com o Andrade era um cara que conhecia a gente então a escolha ali naquele momento é que se não me falha a memória o Marco Braz também tava participando disso um cara que é acertou na na escolha, né do Andrade e aí como a gente já conhecia o Andrade já tinha aquele aquela ligação com o Andrade por ser um cara né, que já conhecia todo já conhecia o clube principalmente já conhecia o grupo e aí a gente foi passo a passo né, com o Andrade foi vencendo os jogos e a equipe foi amadurecendo durante a competição cara, e quando a gente piscou o olho a gente tava pra decidir o título só dependia de nós antes não porque Palmeiras e Atlético eles estavam sei lá 10 pontos na nossa frente assim, tava muito difícil porque os caras vinham ganhando chegou uma uma hora que os caras pararam de ganhar e a gente começou a ganhar e a gente gostar eu falei opa alguma coisa vai vai acontecer pra gente e aí o grupo foi começando né acreditar mais que o título era possível e aí acontece que teve o jogo do Corinthians que a gente ganhou né fora de casa e aí encostamos ali pra decidir o título com o Grêmio na última só dependia da gente cara aí eu conheço um pouco de Flamengo né e eu falei se deixar chegar não vai ter jeito de segurar Flamengo quando chega na final é muito difícil segurar e eu sabia da força do meu grupo eu sabia o que a gente tinha na mão né então cara nós fomos pra Granja eu me lembro que a gente ficou lá na Granja antes desse último jogo com o Grêmio pra concentrar que a gente sabe que aqui no Rio era grande né oba-oba e tal a torcida lógico que tem que ser torcedor tem que fazer isso mesmo porque faz parte e aí quando a gente vem pro jogo cara quando a gente chegou perto do Maracanã o pessoal assim no ônibus olhando aquela aquele mar de torcedor chegando no Maracanã ela falou pô não tem como deixar esse título escapar daqui não esse título vai ser nosso custo que custar e aí graças a Deus a gente consegue sair daquele do Maracanã o Maracanã acho que ali tinha mais de 100 mil pessoas claro não tinha nem nem como mais entrar e gente entrando só eu devo ter liberado uns 100 e aí cara o Maracanã daquele jeito eu falei cara o título tem que ser nosso e a gente conquista aquele maravilhoso título de 2009 que foi assim um título todos os títulos é importante eu tenho eu sempre digo que o título de 2006 pra mim é um título que me marca muito porque foi meu primeiro título e vesti na camisa do Flamengo e da Copa do Brasil mas o título de 2009 foi um título assim muito saboroso sabe que ninguém acreditava na gente acabou que a gente leva o título rapaz Eric tá vendo pelo Facebook não deixa de se inscrever no Facebook por favor a gente tem que chegar nos 10 mil aqui no Facebook eu tô falando que eu liberei uns 100 porque eu cheguei lá 8 horas da manhã porque ninguém queria né ajudar lá ajudar não mas ficar lá sendo responsável do Flamengo pra torcida que tava preparando a festa eles iam fazer um mosaic mas era de bandeira não deu muito certo mas enfim porque vinha numa sequência de mosaicos muito legal lembra e enfim aí eu cheguei lá e porra vou dar uma volta aqui no Maracanã enquanto o pessoal tá montando aí pô fui lá do outro lado lá do Beline a gente entrou pelo Portão 2 né fui lá pro Beline aí eu entrei no banheiro tinha uns 5 escondidos aí eu olhei assim eu falei que isso cara não, não, não fiz que a gente não tá aqui não conta pra ninguém não falei tá bom vou contar não mas vocês se viram depois eu pô eu vou no outro banheiro mais 5 tinha uns 100 no final das contas eu tive que desligar meu telefone cara primeiro que eu não tinha mais ingresso e o pessoal que pô sempre tava junto comigo ia em todos os jogos amigos, família sim assim no dia do jogo eu tive que eu falei cara vou desligar meu telefone porque não tem como queria eu atender todos os amigos colocar ali dentro e tal mas não tinha como cara cara nesse jogo inclusive no dia anterior eu lembro eu fui lá no hotel te entregar a camisa foi foi a primeira vez que você fez alguma coisa com a tua logo que a gente criou e tal aí o cara tava nervoso cara eu fiquei sem dormir tipo uma semana inteira porque eu sou super competicioso e as faixas de campeão ficaram na minha casa porque é normal qualquer time o Inter tava lá fez o São Paulo fez eu vou falar uma coisa pra tu aqui todos esses anos que eu joguei no Flamengo que a gente chegou a disputar título pode perguntar o Clebinho que ele não vai o Clebinho é o roupeiro ele não vai me deixar mentir eu sempre entregava uma camisa pra ele antes de começar o jogo já com os dizer eu já mandava fazer antes ele vai te ele vai te comprovar Clebinho no final do jogo tu vai me entregar essa camisa que eu vou colocar batata batata é mesmo cara acho que você não perdeu nenhuma decisão pelo Flamengo pode ver que é difícil é verdade acho que você nunca perdeu a decisão ele era um cara que sempre guardava a camisa quando o juiz encerrava ele já me entregava esse título o extra-se é